O reino funge é formado pelo cogumelo, orelha de pau, mofo, bolô, leveduras. São seres unicelulares, no caso das leveduras, ou pluricelulares, no caso dos demais grupos. São seres, sempre, gente, heterotróficos por absorção, também chamados sapróficos, sapróbios, que decompõem a matéria orgânica, sendo que fungos e bactérias são os principais decompositores. Além disso, possuem parede celular, parede celular que, normalmente, é formada por uma substância muito semelhante à do exoesqueleto artrópicos, que é a quitina, que dá resistência ao fungo. Possui como substância de reserva o glicogênio, o mesmo polissacarídeo que você guarda no músculo, que você guarda no fígado. Os fungos utilizam para armazenar a glicose, armazenar seu alimento. E, sobre a sua respiração, como você também sabe, eles são, na sua grande parte, aeróbicos. Mas também podem ser anaeróbicos facultativos, escolhendo entre o metabolismo aeróbico, que consome o oxigênio, e a fermentação alcoólica, que é extremamente comum nos fungos, e que nós utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Os fungos pluricelulares são formados por ifas, são formados por filamentos. E esses filamentos se enovelam em um falso tecido, formando o micélio ou o pletencuma. Essas são as principais características, mas o principal é você saber para que o fungo serve no meio ambiente, para que eles servem para o nosso organismo. Qual é a principal importância dos fungos? Como já falamos, eles são importantes decompositores. Ponto 1. Usamos a fermentação alcoólica deles para a produção de alimentos. Ponto 2. Então, que tipo de alimento leva o fungo na sua composição? Pode ser uma alimentação direta, um champignon, um funguisseque, portine, shiitake, shimeji, são fungos que nós nos alimentamos de forma direta. Ou então, cerveja, cachaça, tequila, vinho, pães, bolos, que se utilizam da fermentação alcoólica ou na porção etanol ou no CO2 que faz a massa crescer para a produção de alimentos. Além disso, antibióticos. O primeiro antibiótico a ser descoberto por Fleming foi a penicilina, produzida a partir do fungo penicilium. Drogas. O LSD, o ácido lisérgico, ele foi descoberto a partir de um fungo, Claviceps purpurea. E hoje é produzido sinteticamente para deixar a pessoa doidão, rave, batidão, coisa e tal. Esses ácidos, eles foram descobertos a partir da atividade de fungos. Toxinas. Cara, todo amendoim que nós consumimos é contaminado por uma toxina, uma micotoxina produzida por fungo, chamada aflatoxina, que é uma toxina que se acumula no corpo, que é neurotóxica e que pode matar. Mas mesmo assim a gente continua comendo amendoim. O que importa é que a gente come um amendoim que é embalado, que tem a sua regulamentação para evitar um consumo excessivo dessas toxinas. Além disso, muitos fungos são usados no controle biológico de pragas. Na agricultura eles têm esse papel, que também é importante. e alguns fungos se associam com outros organismos, formando as chamadas micorrisas, associadas a raízes de plantas, que aumentam a absorção de nutrientes. E os famosos líquens, que são associações de algas e fungos. E os líquens, eles têm uma associação tão forte, mas tão forte, que para muitos biólogos são como se fossem uma única espécie. Em que o fungo dá água e sais minerais para a alga, e a alga produz matéria orgânica e dá matéria orgânica aos fungos. Por que os líquens são importantes? Porque alguns deles não toleram muita poluição do ar. E assim, os líquens podem funcionar como bioindicadores de poluição, onde ambientes com menos líquens podem ter atmosfera menos poluída. Sobre os fungos. É isso. Seguimos ao Reino Plantei. E assim, os líquens podem funcionar.